Olá, o meu nome é Walter Ferreira, tenho 26 anos e sou Store Manager na Kix. Iniciei o meu percurso profissional em 2014, anteriormente passei por duas multinacionais, passei por funções como vendedor, responsável de secção e chefe de departamento. Em outubro de 2018 entrei na Kix como Store Manager na loja de Braga, foi a minha primeira loja. Mais recentemente, abracei o projeto da loja do Porto em que sou Store Manager atualmente. A minha função exige que passe a maior parte do meu tempo junto da minha equipa, para os poder ajudar a desenvolver individualmente uma animação comercial e económica para darmos a melhor experiência aos nossos clientes. No meu dia a dia, como já disse anteriormente, acompanho a minha equipa no terreno, venda direta ao cliente, garanto a uma organização de loja, como o cumprimento de todos os indicadores pedidos pela empresa para um melhor atendimento ao nosso cliente. Sou fã de sneakers, desde aquela fase em que deixamos apenas de querer jogar futebol na escola e passamos na adolescência a querer um look um bocadinho mais descontraído. O meu primeiro par de sneakers, não lembro de ter comprado, foram umas vanes old school. Era aquele básico que praticamente toda a gente usa, que fica bem com qualquer tipo de look. Uma par de sneakers preferido, são umas ASICS gel Saga. Estás pronto? Estou pronto. Olha, vocês sabiam que Saga é uma deusa da mitologia grega, que é a deusa da sabedoria? Por acaso, são as que eu extrago calçadas. Dá um conforto incrível no meu dia a dia e é uma sapatilha que fica bem com qualquer tipo de look que eu uso. Fora da Kicks, os meus hobbies é sobretudo a prática desportiva. Gosto bastante de ir ao ginásio, dar uma corrida ou andar de skate. O meu maior sonho é um dia poder vir a constituir família e conseguir passar tudo aquilo que os meus pais me passaram também a mim. Minha máxima de vida é poder fazer a minha família feliz, os meus amigos e as pessoas que me rodeiam. O meu nome é Walter e calço o que quero nas Kicks Stories. Tchau, tchau.